Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Explicando um pouco o que consiste o canal, ele se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham com artes visuais no Brasil, enfim, curadoras e curadores são brasileiros e trabalham no exterior também. Então, enfim, esse canal preza por uma diversidade de depoimentos, de gerações, de idades, dos entrevistados e entrevistadas, de lugares de fala também, de lugares identitários e também de diferentes regiões do Brasil, além, claro, de diferentes concepções do que seria curadoria. Então, para algumas pessoas, curadoria tem uma relação com fazer exposições, para outras pessoas, curadoria tem uma relação mais forte com a crítica, para outras com a educação, enfim. A ideia é pensar essa variedade de interesses existenciais no que seria curadoria. Dito isso, eu queria agradecer aqui a presença de mais uma ilustre entrevistada, do outro lado da câmera, e queria manter uma tradição aqui milenar, como eu tenho falado recentemente, desse canal, que pedi para ela se apresentar para a gente brevemente, para a gente poder começar aqui. Bom, Rafa, obrigada pelo convite. Olá, eu sou Ana Rocha, eu sou de Curitiba, eu tenho 33 anos, e eu gosto de pensar que eu sou uma curadora etc., porque a minha experiência está muito ligada à produção cultural também, eu atuo muito conectada com a produção dos artistas, então, o fazer curatorial também é contaminado por esse contato colaborativo, com o trabalho com os artistas. Essa sou eu. Ótimo, muito bem, bem sucinta, assim é bom que a gente passe para te cumprindo durante a entrevista. Ana, obrigado, enfim, pelo tempo, disponibilidade e interesse, eu sei que você é uma das pessoas aí que vê as entrevistas também, e que divulga, e que também ajudou bastante com material e informação, com a entrevista do Fernando Bini, por exemplo, com outras entrevistas, então, eu queria, claro, deixar público aqui meu agradecimento a sua ajuda e interesse também. Queria também, enfim, seguindo aqui, manter uma outra tradição, que é te perguntar como que se deu, como é que era a sua relação com esse sentido amplo de artes na sua infância e adolescência, porque, como a gente entrevistei várias pessoas aqui, quase 100 pessoas já, é interessante ver que algumas pessoas têm, por exemplo, sei lá, artistas na família, outros têm uma relação inicial com a literatura, com a música, com a dança, com o teatro, então, eu queria entender como é que se deu essa sua relação inicial, que te levou depois a querer estudar artes na Universidade Ituiuti do Paraná, né? Então, como é que foi isso ali na sua vida pré-universitária? Então, Rafa, minha mãe é assistente social e, enfim, sou filha de pais separados e ela foi trabalhar na Klabin, no interior do Paraná, em Telemaco Borba, em 95. Então, eu passei parte da minha infância e parte da minha adolescência no interior do Paraná, nessa cidade que é, assim, é como uma cidade do interior da maioria dos estados do Brasil, mas com uma vila, mais ou menos nos moldes de Foz do Iguaçu. Então, assim, eu morei numa vila que era quase um conto de fadas, uma realidade paralela, numa casa que, se a gente morasse aqui em Curitiba mesmo, não moraria, enfim, porque era a indústria que tinha toda uma infraestrutura, você chegava com uma casa, enfim. E eu cresci nessa cidade e minha mãe, como assistente social, organizava uma série de programas para os funcionários da empresa, enfim, e eu participei de várias peças de teatro, de várias ações, né, junto. Eu ia junto, porque éramos sozinhas, então eu não tinha como ficar sozinha, minha mãe me levava junto. E aí eu acabava participando das peças de teatro, algumas coisas do coral, enfim. E eu lembro que sempre rolavam os contratos de trazer diretores de teatro para pensar peças com temas, enfim, que vinham a gente de fora. E eu sempre ouvi muito, assim, você tem que sair daqui, você tem jeito, você vai trabalhar com cultura de algum jeito, eu acho que você tem que trabalhar com artes, alguma coisa. E o meu grande interesse durante a adolescência era trabalhar com cinema, com grandes produções, que hoje eu relaciono o meu trabalho com exposições, a partir desse interesse de trabalhar com pessoas, com um conjunto grande de pessoas. E eu lembro que na época de prestar vestibular, aqui em Curitiba tinha recém-inaugurado um curso de cinema pela Faculdade de Artes do Paraná. E, em paralelo, eu tentei o vestibular, eu tentei o curso da Tuiuti, porque era artes visuais com ênfase em computação, tinha... Era um currículo de artes visuais muito novo, assim, tinha fotografia, cinema e vídeo, edição, animação 2D e 3D, era um curso de artes visuais com um perfil bem diferente. Décio Pinhatari participou da... do currículo, da organização do currículo desse curso. E... Mas aí, quando eu entrei no curso de artes, eu vi que eu estava num curso tipo Belas Artes, né? Mas a disciplina de História da Arte foi algo que foi me encantando, assim, e já no segundo ano eu comecei a pensar em como eu poderia trabalhar com isso, assim. Mas jamais... Eu acho que teve um momento em que os professores estimularam a produção artística, mas nunca foi meu desejo, assim, de entrar na Faculdade de Artes, era trabalhar com, não ser artista, né? Sim, sim. Trabalhar, de certa forma, vou usar um termo ruim, trabalhar, de certa forma, nos bastidores, né? Digamos assim, de certa maneira. Agora, quando eu olho aqui a sua trajetória, pelo que eu pude estoquear via internet também, é... Queria que você comentasse um pouco, assim, porque, pelo que eu vi, entre 2007 e 2008, você começou a trabalhar no Educativo Dumont, por exemplo, na Casa Andrade Murici, você terminou a graduação em 2009, e aí me chamou a atenção que logo na sequência, depois de graduação, 2010, 2011, você coordenou, né? criou, se não me engano, essa revista, Barra Laboratório, não sei se eu entendi bem, Hashtag Lab, com a Lailana Krinsky. É assim que fala o nome dela? Lailana Krinsky, tá certo? Exato, sim. Porque são... Nessa entrevista, cada lugar, são nomes muito diferentes, eu fico sempre... E a minha letra é horrorosa, então, ficou assim, às vezes, eu não sei nem o que eu escrevi. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa passagem, assim, entre isso que você falou, dessa percepção de que não quero ser artista, quero trabalhar nessa área de alguma forma, e daí você começar a trabalhar no educativo, terminar a graduação e ter esse desejo de criar essa experiência aí com a escrita crítica, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre... Enfim, um pouquinho sobre isso tudo. Então, eu meio que experimentei de tudo durante a faculdade, né? Então, eu fui fazer estágio nos museus e o que tinha era mediação. Então, eu fiz estágio no Museu Oscar Niemeyer e foi incrível porque eu peguei a exposição do Volpe, que estava circulando o país na época, e foi muito bom poder conviver com esses trabalhos pela duração, pela intensidade do convívio que é fazer mediação em museu. Mas o que eu percebi no Museu Oscar Niemeyer naquela época é que era mais uma visita guiada e eu me senti num lugar quase explorado, assim, que era exaustivo. Às vezes, eu fazia duas, três visitas com turmas diferentes ao longo do dia, com, tipo, duas horas, uma hora e meia, duas horas cada uma, com o desejo de ver tudo num museu de 17 mil metros quadrados. Era uma coisa meio impossível. Então, foi uma experiência curta. E aí, eu fui para um outro museu que não é um museu, um centro cultural que é do Estado, que hoje está fechado para a reforma, que é a Casa Andrade Murici, e lá eu fiquei quase dois anos. E aí, quando venceu o meu contrato, eu tive uma breve experiência com o restauro. E aí, eu trabalhei no restauro de um prédio aqui em Curitiba, que era, eu fui auxiliar de restauro no Paço da Liberdade, que hoje é um centro cultural do Sesc. E aí, um ambiente super tóxico, máscara, luva, óculos, toca o dia inteiro, aquilo realmente não era o meu perfil. Não era aquilo que eu queria fazer. E aí, tinha um colega, um ex, um veterano de faculdade que trabalhava na Galeria Casa da Imagem com o Marco Melo, que me indicou para uma vaga de estágio. E aí, eu fui trabalhar com o Marco Melo em final de 2008 e fiquei lá até, acho que até um pouco depois da minha graduação. E foi, eu acho que foi no início de 2010 que a Clarissa Diniz e a Ana Luísa vieram dar uma oficina da Tatuí aqui em Curitiba, na Belas Artes. e eu participei dessa oficina, a Lailana também, junto com várias outras pessoas. E aí, o Lab, que é uma revista de experimentações em crítica e tal, foi algo que aquela experiência da oficina da Tatuí despertou na gente, não, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. E aí, a gente começou a movimentar um grupo de artistas e de pessoas com interesse em escrever sobre arte e pensar também o nosso circuito local. E eu estive junto com a Lailana até a segunda, acho que até a terceira edição. E aí, eu tinha recém aberto um CNPJ com Igor Dantas, que trabalhava comigo na Casa da Imagem. E aí, já pensando assim, eu preciso viver, pagar minhas contas, disso e não quero arranjar outro trabalho. E acabei falando, olha, eu tenho que me dedicar a isso. E aí, a Lailana seguiu fazendo a revista junto com o Arthur Freitas, não, o Arthur do Carmo e depois com outros críticos e curadores da cidade. E foi uma experiência muito importante porque foi um momento em que eu pude me conectar com outros artistas, exercitar esse lugar da crítica de arte, de conversar com artistas, de fazer entrevistas e de trocar, porque a construção de cada edição se dava num processo de trocas coletivas. Então, cada um apresentava o que estava pensando, quais eram as questões que estava organizando para a escrita, todo mundo criticava, tinha um trabalho bem colaborativo e aí, no final, a gente editava essa edição também de forma bem colaborativa. Então, foi uma experiência bem bacana, assim, e que confirmou o interesse que eu já tinha de pensar crítica e curadoria. Acho que curadoria foi uma palavra que foi se solidificando depois, assim, na minha formação, mas acho que foi, assim, uma grande centelha, assim, que aí é isso, né? As meninas que vieram lá de Recife para cá que despertaram o interesse na crítica e curadoria. Ah, e tem uma coisa que eu acho que é bacana também, acho que a gente vai falar algumas vezes na entrevista sobre isso, e claro, você já indicou essa coisa aí, que é esse seu interesse, né? Interesse barra necessidade, mas, enfim, ao mesmo tempo, já percebi que muitos curadores não são tão interessados nisso, que é um processo de colaboração coletiva, né? Que acho que está em todos os projetos curatoriais, está também na sua chegada aí no no MAC Paraná, que a gente vai deixar para o final, e está também, enfim, em um projeto como esse, dessa revista que a gente está comentando aí. Agora, já que você já puxou um pouco esse fio da meada, já que a gente está, eu estou aí, essa minha tendência infeliz capricorniana de tentar seguir uma linha do tempo aqui, para tentar ser mais didático, queria que você comentasse um pouco, Ana, sobre a sua relação com a ideia de produção cultural, porque, mais uma vez, muitos curadores que eu entrevisto atuam ou atuaram nesse lugar entre começar uma trajetória como curadores e trabalharem com produção, com CNPJ, com empresas, etc. Outros curadores, no seu discurso, negam com muita veemência esse lugar da produção e colocam a curadoria quase que num lugar meio, como é que eu posso dizer isso? De forma não complicada. Um lugar meio encastelado, um intelectual encastelado que, de certa maneira, não bota a mão na massa, como a Juliana Gontijo fala na entrevista dela, que ela gosta de botar a mão na massa. Então, eu queria que você contasse um pouco, porque, pelo que eu entendi, teve essa sua passagem na galeria Casa da Imagem, teve o Fina Sena, que parece uma coisa que foi super bacana também, teve aí o seu Art Project, tem ele aí, teve também uma experiência sua com produção na Bienal de Curitiba, então, eu queria que você comentasse um pouco como é que você foi entrando nesse universo da produção, enfim, como é que é e foi isso para você? É, então, seguindo a sua linearidade para colaborar com o seu desejo capricorniano, nesse momento em que estava rolando o Lab de Crítica e abrindo o CNPJ, eu mandei para a Caixa Cultural meu primeiro projeto de curadoria, que foi o Espaço Aberto, o primeiro projeto autoral, um pouco mais independente, que foi um projeto que eu chamei quatro artistas para pensar sites específicos, pensar projetos específicos para a Caixa. E aí, assim, primeira surpresa do primeiro projeto aprovado, com trabalhos que ainda não existiam, num edital super quadradinho da Caixa. E, assim, realizar a exposição, colocar as quatro artistas para conversar, para entender como ocupar esse espaço junto e cumprir com todos os pré-requisitos de um edital como o da Caixa Cultural. foi uma experiência bem híbrida, porque eu pude discutir muito o processo da construção das obras e discutir conceitualmente o que cada uma delas contribuía para a exposição ou o que trazia como assunto e discussão dentro de um espaço institucional como a Caixa Cultural. Mas também, ao mesmo tempo, eu tinha, nessa época, o Igor Dantas era o produtor da exposição, mas eu compartilhava muito das atividades burocráticas do projeto. Então, foi, eu sou uma pessoa que eu aprendi muita coisa na prática mesmo, tanto que você olha o meu currículo, a minha trajetória acadêmica é bem tímida, porque a produção exigia uma presença que eu pesava sempre essa presença, ah, não, agora eu vou aplicar um projeto, putz, não consegui concluir, não vou mandar. Então, assim, a produção ela acabou indo junto com a curadoria, só que depois desse projeto, logo que a gente voltou de Brasília, essa exposição foi em Brasília, logo que a gente voltou, a Bienal de Curitiba marcou uma reunião pedindo para a gente orçar, participar da produção da Bienal. e aí a gente falou, puxa, a gente está começando, vamos aí, Bienal de Curitiba e tal, foi uma experiência bem controversa, como foram os outros anos que eu participei, mas para quem tinha acabado de sair da faculdade, era uma experiência bem importante. e eu acabei trabalhando mais diretamente com os trabalhos de intervenções urbanas, de produção, então, assim, de conversar com o artista, de entender o que ele quer, pensar projeto, pensar materiais, pensar a cidade, discutir os espaços, então, eu senti sempre que a minha atuação como produtora estava muito ligada a construção dos trabalhos mesmo, assim, eu participo muito do processo, todas as vezes que eu fui produtora, eu participei muito do processo, assim, não de criação, enfim, mas do processo de entender como aquele trabalho vai ser possível. e aí a Bienal me trouxe essa experiência, mas aí logo depois disso eu fui para a FGV, falei assim, não, preciso aprender a gerenciar projetos porque as coisas com dimensões grandes precisam de método, e aí eu fui para um outro lugar que não tem nada a ver e fui fazer um curso de gerenciamento de projetos, que, enfim, me ajuda até hoje, me ajuda a ter uma visão muito pragmática e pé no chão na hora de pensar projetos e a realização das exposições. Mas, assim, ao longo dos anos eu me sinto muito transitando entre esse lugar da produção cultural de estar junto com os artistas e não estar num lugar de curadoria, mas de estar ali do lado do artista para garantir que a exposição abra exatamente como foi planejada e sem nenhum desvio no meio do caminho, até de pensar projetos de exposição em que é justamente esse lugar aberto de diálogo com os artistas em que a exposição se constrói. Então, eu acho que a experiência da produção cultural me fez pensar muito, e aí eu acho que aqui, particularmente, a Bienal de Curitiba, em 2013, que eu coordenei toda a produção da Bienal, me fez pensar muito sobre o diálogo entre os curadores e os artistas, entre como isso pode ser, tá, você vai participar, a produção resolva, ou quando o curador está ali, assim, não, participando da decisão da moldura, do detalhe pequeno, assim, e que tem curadores que acompanham isso muito de perto, e eu vejo o quanto isso faz parte do resultado, assim, né, de quanto o artista entende a importância dele naquele projeto, ou o, não é carinho, mas, assim, como é olhado com atenção o trabalho dele e a poética e tudo o que ele está pensando, e ele não é só mais uma peça dentro de uma teoria de outra pessoa, entendeu? Então, isso, em 2013, para mim, foi muito forte, assim, foi uma experiência muito forte e que me, assim, que me fez pensar muito sobre o que é fazer curadoria de fato, mesmo, que não pode ser esse lugar, e aí, muito cuidado aqui, encastelado, como você disse, né, então, tem que, tem que, no meu ver, tem que pôr a mão na massa, assim, tem que estar ali, presente, saber como as coisas, chegar três dias antes da inauguração na exposição, não dá. Ana, vamos então aqui, você falou aí do espaço aberto e, claro, que é uma exposição que eu estava vendo as imagens e eu achei também ótimo e, ao mesmo tempo, imagina a sua surpresa quando ela foi aprovada na caixa, porque, claro, é uma exposição que tem um caráter bem experimental, né, é quase o que a gente não esperaria de uma exposição que a caixa pudesse aprovar, mas eu queria que você falasse uma experiência anterior a essa, que está no seu currículo como a sua primeira curadoria, que é essa exposição chamada Amarelo Vendrami, que tem essa relação com a Carla Vendrami, né, que é uma pessoa assim, que eu fui saber do trabalho dela, por quê? Porque ela tem um trabalho com uma rede de dormir, aí, meu trauma da rede, né, e aí, no doutorado, eu me deparei com o trabalho dela uma vez, que o Ivaí Rinaldin, que é de Curitiba, que agora mora no Rio há algum tempo, que me falou dela. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, porque eu sinto que teve essa exposição em 2009, teve o espaço aberto, e depois tem esse projeto que você faz em 2012, Proposições sobre o Futuro, no MAC Paraná, que é justamente onde você trabalha agora. Eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi essa, não vou nem falar migração, mas como é que foi essa, né, assim, percepção da possibilidade de também fazer curadoria, e se você se intitulou enquanto curadora, ou se foi alguém que te disse que o que estava fazendo na curadoria, como é que foi esse comecinho para você? Bom, primeiro, sobre essa exposição, ela aconteceu no meu último ano de faculdade, ela foi um projeto coletivo, colaborativo, com vários colegas de curso, de vários anos, eu estava no último ano de faculdade, repetindo, né, mas é um pouco difícil falar da Carla sempre, porque ela foi uma professora muito querida e faleceu nesse último ano de faculdade, né, então, ela era orientadora de metade da nossa turma, enfim, era uma professora artista, né, que atuava e produzia e, às vezes, era muito dura, mas era uma professora que tem uma participação, assim, acho que os meus colegas de faculdade que são artistas, todos têm um, assim, lembranças muito importantes para esse despertar, a se construir lugar de artista, né, nesse momento de formação da universidade e essa exposição foi um projeto que a gente juntou vários artistas e ex-alunos e alunos da Tuiuti e foi uma exposição em homenagem à Carla, então, tinha o amarelo porque era uma cor que ela estava trabalhando no projeto mais recente que ela estava fazendo um trabalho coletivo, quase educativo com centros comunitários em Curitiba, né, bem fora do centro mesmo e aí a gente fez, organizou essa exposição como uma homenagem a essa professora artista e é interessante você ter olhado essa exposição ser a primeira, às vezes fico pensando por que eu mantenho ela no currículo, mas eu estou num processo de tentar trazer o acervo da família da Carla para o MAC, então, eu estou de volta pensando o trabalho da Carla, enfim, agora nos últimos anos, e eu acho assim que eu comecei a pensar curadoria, pensar exposições, eu acho que me chamava, comecei me intitulando como organizadora e era muito difícil assumir esse lugar de curadora porque eu não era crítica, não sei, ainda era muito ambíguo, assim, eu acho que eu comecei a entender curadoria como um campo de estudo um pouco diferente da crítica ou que pudesse ser separado da crítica de arte quando comecei a ler as entrevistas do Hans-Urich Obrist ou quando tive contato com Harald Zeman ou o trabalho da Lucy Lippard e depois Ian Sofman, que aí foi, eu acho que quando eu tive contato com esses três curadores que foi numa especialização que eu fiz em 2013 e 14 foi quando eu entendi que essa minha dúvida entre produção e curadoria entre esse esse trabalho eu quero trabalhar em colaboração com os artistas eu acho que fazer curadoria está muito ligado a esse lugar colaborativo eu vi que tinham vários curadores que estavam pensando isso ao longo da história e aí eu acho que foi nesse momento em que eu falei não é isso entre curadoria às vezes produtora às vezes curadora é isso aí e eu acho que foi nesse momento assim em 2013 que 14 que eu comecei a assumir esse lugar não eu sou curadora né tenho uma pesquisa independente não dentro da academia mas que segue uma linearidade querendo ou não é de projetos de curadoria que acontecem de forma espaçada porque a produção acabou exigindo uma presença diária nos projetos né como eu te falei no começo os artistas começaram a me procurar então eu tenho uma ideia e eu queria mandar um projeto eu falei ah bora vamos aí e aí quando eu vi eu tava eu começava a montar um projeto de curadoria e começava a pesquisar e aí eu tinha cinco projetos dez projetos pra mandar pra lei de incentivo e eu falava não cara esses projetos os artistas tem que ir se sobrar um tempo eu mando o meu e aí eu acabava produzindo e trabalhando mais com os artistas do que mandando os meus projetos e aí de tempos em tempos eu conseguia me dedicar e mandar um projeto meu e aí as coisas foram acontecendo em paralelo agora então bom eu queria que você falasse então um pouquinho sobre porque quando eu olho o seu currículo tem tanto esse 2012 Proposições sobre o Futuro quanto depois tem esse projeto que você faz depois que é o Extensões em 16 vezes a 4 e aí o que eu fiquei viajando aqui tentando relacionar as coisas porque esse 2012 eu acho que não consegui encontrar imagens na internet mas quando eu olho o espaço aberto e quando eu olho uma ou outra imagem que eu encontrei dos Extensões em 16 vezes a 4 eu fiquei pensando que tem uma coisa aí que talvez una um pouco esse projeto que é um interesse seu numa certa noção de espaço que eu acho que é uma coisa que vai desembocar em outros projetos seus de outras formas eu queria que você comentasse um pouco eles e se realmente essa noção de espaço ou essa noção aí que você falou antes sobre o espaço aberto que é a noção de site específico e essa ideia de comissionar um trabalho de acompanhar um trabalho desde o zero isso é uma coisa essencial para você como curadora Olha, acho que vou comentar primeiro 2012 porque eu pulei isso na fala anterior Esse foi um projeto que na verdade é da Stephanie Dan Batista ela foi convidada para fazer uma curadoria de acervo no MAC e ela propôs para o museu uma curadoria coletiva com outros artistas e curadores e éramos em nove para fazer uma exposição foi uma processão então eu na verdade fui co-curadora nesse projeto e esse projeto era não só sobre o acervo mas também a gente chamou outros artistas que não estavam no acervo mas que poderiam colaborar para essa ideia de futuro que estava no projeto da exposição do projeto da Stephanie colaborar com a exposição então era uma exposição de acervo com artistas convidadas também eu acho que eu fiz um pouco a trajetória do livro da Miwon Kwon de pensar a primeira segunda e terceira geração de site específico que acho que foi uma das primeiras leituras que eu fiz sobre o assunto e acho que a exposição Espaço Aberto está muito ligado a um pensamento de especificidade da arquitetura e de pensar o quanto se revela da instituição quando você modifica arquitetonicamente aquele espaço ou você propõe outras pensões arquitetônicas mesmo numa exposição e aí quando eu fui participar porque 16 vezes a 4 é uma exposição dentro de uma outra exposição a Luana Navarro me chamou para participar de um projeto que era uma exposição residência era um projeto com nove artistas e eu e nas primeiras reuniões eu falei eu tinha que ser uma outra artista aqui não eu né um projeto de residência de criação e de processo aberto mesmo né estamos aqui pensando discutindo e talvez construindo algo para uma exposição no final desse processo mas sem obrigatoriedade de construir um objeto ou de ter um produto final então táticas para trocas e atravessamentos foi esse projeto de residência que eu participei com os artistas que foi dentro de uma galeria do centro cultural FIEP aqui em Curitiba então a gente ficou durante um mês habitando a galeria assim ocupando ela de das 10 às 18 acho que era o horário que ela ficava aberta a gente tinha uma escala de horário e a gente montou uma espécie de ágora um centro com uma grande mesa textos onde a gente fazia pesquisa calendário de ações e onde a gente passava a maior parte do tempo e aos poucos os artistas foram construindo pequenos espaços que foram se transformando em ateliês ou a Lailana Crins que estava fazendo entrevistas então a gente tinha uma rotatividade de pessoas de agentes da cidade que acabaram frequentando essa residência por causa do projeto de entrevistas dela e aí ao longo do processo eu comecei a pensar falei cara não acho que o que eu posso fazer é tentar articular algo com os artistas que estão participando da residência e aí estava fazendo terminando a especialização na na Universidade de Positivo na época e pensando um pouco sobre essas propostas de exposições que fogem um pouco do formato da exposição no museu tradicional em que o curador é aquela pessoa que seleciona os trabalhos e constrói uma narrativa que é uma pesquisa autoral eu inspirada no Xerox Book propus que a gente tinha uma máquina de Xerox isso era uma das coisas da residência que foi incrível assim que a gente Xerox um monte de texto a gente virou um grupo de estudos e aí eu propus que eles pensassem um trabalho para esse formato que eram 16 folhas de papel a 4 e acabou e acabou ficando como um registro um documento do que foi esse processo da exposição porque no final assim o que a gente mostrou a gente fez um evento de encerramento acabou se configurando como uma exposição mas ele era mais uma apresentação de processos em andamento e aí as pessoas podiam levar esse calhamaço de folhas e montar em casa alguns trabalhos então também tinha um pouco de reflexões que na época me influenciaram como Regina Melinde pensar a exposição como livro como outros formatos né então o projeto 16 vezes a 4 já foi a ideia de espaço que na exposição espaço aberto estava muito mais ligada à intervenção arquitetônica ali esse foi um projeto em que o espaço ele era qualquer outro lugar que não a construção arquitetônica o prédio em si né da instituição do espaço da arte e aí depois de 2015 quando você faz o colapso você volta a trabalhar com os artistas ou pelo menos com alguns deles né que eram parte do espaço aberto não é isso? É é colapso foi um convite de de artistas que são muito amigos e que é a gente conversando na ideia principalmente quando conversando com Cleverson Oliveira sobre o projeto a ideia era fazer uma retrospectiva mas eles queriam alguém que que os conhecesse a menos tempo que não fosse um olhar viciado de quem acompanhou a trajetória de 20 anos e que conseguisse conectar momentos diferentes sem construir uma narrativa linear e aí na conversa com Cleverson e Fernando Burjato e Gabriele Gomes a gente acabou fazendo uma exposição no Museu Oscar Neemeyer que foi é foi bem curioso porque foi uma das primeiras exposições no Museu Oscar Neemeyer de artistas com 20 anos de trajetória daqui porque a gente tem uma série de projetos assim que dentro da produção a gente chama de pacote fechado que você você recebe a produção então tem um gerenciamento e tal mas não tem uma curadoria local um pensamento que está conectado com uma trajetória ou o projeto museológico ou a própria proposta de curadoria dentro do museu e essa foi uma uma das primeiras experiências assim de exposições coletivas com jovens artistas digamos assim não tão jovens mas jovens artistas daqui e depois eu fui trabalhar aí eu fiz acho que você está falando do Cada Vez Mais Perto acho que sim então é teve colapso no Mon depois eu te perguntar claro do Cada Vez Mais Perto porque também eu fiquei pensando como tem uma outra relação com o espaço só que aí é uma outra onda já não é o espaço da instituição mas é o espaço público mesmo às vezes nem tão público mas enfim o centro de Curitiba enfim como é que foi também foi em 2015 que eu comecei a pensar nesse projeto que estava estudando pensando um pouco sobre acesso aos museus acho que a experiência do colapso me fez pensar muito sobre tipo eu fiz a gente fez a exposição dos artistas é um museu daqui mas quem é que está pensando esse projeto curatorial dentro do museu para quem que são essas exposições e tudo isso e foi em 2016 eu apliquei o projeto na lei em 2017 eu captei e a exposição só foi acontecer em 2018 então teve um tempo de maturação assim do projeto e que hoje mesmo em 2018 eu fiquei pensando que é um projeto que eu chamei quatro artistas homens por exemplo para fazer e que hoje eu já não faria a mesma coisa mas eram quatro artistas o Cleverson Salvaro o William Santos o Tony Camargo e o Fernando Ribeiro que assim acho que exceto o Cleverson Salvaro não tinha uma experiência de intervenções né de pensar ou intervenção urbana ou pensar a questão do espaço do museu ou a especificidade a relação do contexto no trabalho mas é e foi e o projeto aconteceu um pouco no mesmo formato curatorial do espaço aberto olha essas eu estou pensando sobre os museus de arte as pesquisas sobre hábitos culturais quem frequenta esses museus é para quem que a gente tem feito essas exposições com quem que a gente dialoga quando a gente está pensando projetos expositivos ou quando a gente está apresentando o trabalho de artistas e eu propus assim a conversa com eles foi exatamente essa assim eu trouxe essas inquietações e falei olha eu queria te propor a pensar um trabalho que pudesse ser realizado que assim que as condições são ele tem que ser pensado por um lugar que ele um lugar que não seja previamente concebido como um espaço artístico é você tem um orçamento x é eu gostaria que a exposição pudesse ser caminhável que a gente pudesse que os trabalhos não tivessem distâncias muito longas para que a gente pudesse caminhar para visitar o projeto a exposição como um todo então a gente tem aí um raio de dois três quilômetros para a gente trabalhar e e que você pensasse como essas questões afetam a tua produção ou se isso não tem nada a ver com o teu trabalho e aí foi muito interessante porque a conversa com o Tony Camargo começou a partir de um trabalho que eu vi em 2011 que foi um trabalho que ele fez eu acho que foi 2011 que ele apresentou na galeria de arte da Universidade do Iti do Paraná a universidade onde eu me formei e ele fez ele fez uma exposição com uma série de objetos que estavam no depósito da Universidade e ele reorganizou aqueles objetos acrescentando alguns elementos pictóricos como ele chamou na época e ele construiu uma instalação com uma série de coisas que aquilo mexeu comigo assim eu falei cara você transformou esse espaço com esses objetos que já estavam aqui e assim eu acho que a gente podia e ele a gente já tinha conversado em 2013 14 e ele falou cara o arte é Deus falando conosco tinha que ser um negócio num galpão enorme eu falei vamos dar um jeito de fazer isso e e aí assim a conversa aí cada artista teve uma conversa diferente né então o Cleverson Salvaro me disse que a partir dessas condições ele disse eu quero fazer um mocó eu acho que meu trabalho vai ser um mocó e aí dentre as opções e aí essa exposição eu consegui ficar mais de fora da produção então isso foi muito bom assim foi projeto com recurso enfim já com um amadurecimento de que é isso né tem pessoas outras pessoas também que vão tomar conta da parte financeira e da logística da coisa e eu acho que o projeto só deu certo porque tinha bastante gente envolvida na produção e aí o Cleverson ocupou um casarão da década de 50 que estava completamente destruído assim então tinha muitos vestígios das passagens recentes e das ocupações daquela casa como moradia e para quem conhece o trabalho do Cleverson Salvaro ele normalmente abre brechas para a gente ver coisas que a instituição da arte normalmente tenta esconder e a casa estava ali completamente amostra destruída alguns pedaços sem forro parede quebrada então as coisas que ele normalmente faz na instituição estava dado ali naquele espaço então eu sinto que mesmo com essa condição super aberta e favorável para todos todos os quatro artistas em alguma maneira eles tiveram eles se colocaram no lugar um pouco desconfortável de problematizar o próprio processo e ter que pensar uma coisa a partir do contexto mesmo e e foi muito interessante o processo todo porque aí assim vou falar do William e do Fernando também para não ficar aqui que eu falo de dois e não falo dos outros o William é um artista que trabalha com pintura que ele a paisagem é algo presente no trabalho dele faz parte da pesquisa dele em pintura e como a gente se conhece há muitos anos eu sabia do interesse de pensar algo para além do espaço bidimensional da tela eu falei olha está aqui o desafio vamos vamos pensar vamos ver o que que o que que sai agora né e ele construiu uma instalação que foi é era um espaço de pausa no marco zero da cidade assim um apartamento num prédio histórico que só o processo de entrada no prédio já promovia um deslocamento assim de corpo mesmo porque você pegava um elevador antigo aquele com grade aperta o botão sobe dois três andares e aí você tem a oportunidade de ver uma praça super importante da cidade de um outro ponto de vista e um ambiente super silencioso cheio de plantas e pinturas e sofás e um espaço de de pausa mesmo que é como ele gosta de chamar exatamente no centro da cidade e o Fernando Ribeiro que fez uma performance duracional de um mês durante o período da exposição porque aí é isso né a gente tinha um edital de 150 mil pra pensar quatro intervenções urbanas duração eu aluguei a gente alugou as casas os apartamentos os espaços então assim tem uma limitação aí que é financeira então puxa pelo menos um mês quatro semanas a gente pensa atividades ações de ativação desses trabalhos mas é um mês que o dinheiro pode pagar então a exposição vai durar um mês e o Fernando ficou trabalhando todo dia quatro horas por dia fazendo a performance que era fazer tijolos e construir um labirinto nesse espaço que já foi havia sido um dos primeiros cinemas da cidade cinemas de rua da cidade e que hoje era uma galeria comercial abandonada assim desocupada e um estacionamento assim a sala de cinema é um estacionamento ele abri a gente abriu todas as portas pantográficas e ele ficava numa espécie de vitrine numa esquina bem movimentada da cidade com uma espécie de obra ali vestido de macacão fazendo tijolos de gesso e construindo e a presença dele construiu uma relação com com os trabalhadores da região com os moradores de rua que passavam ali para tomar café com ele que o café era uma parte da ativação do trabalho então foi um um processo que cada artista se problematizou o trabalho e assim pensou o espaço urbano ou como se relacionar com o público ou com os públicos porque aí no centro é tudo plural ainda que seja um espaço que concentra todos os espaços culturais né assim isso ainda tem essa questão mas foi um projeto em que a gente pôde ter contato e os trabalhos se relacionaram com o público que não é o mesmo público que frequenta os museus aquele público que sabe que vai pagar o ingresso que vai passar pelo detector de metal deixar a mochila no guarda volumes tem um comportamento já pré que já sofreu esse aprendizado corporal de como se comportar dentro de um museu né então isso foi esse projeto foi muito muito potente assim como experimentação acho que para tanto para os quatro artistas quanto para mim como experiência de curadora e de de até onde vai uma proposta uma proposição para os artistas e e o trabalho com aí aí interessante eu trouxe a Lailana Krinsky para pensar as ações educativas desse projeto e aí era uma artista pensando ação educativa e não um arte educador né mesmo que a Lailana tenha experiência com lanchonete lanchonete né professora né na rede de ensino mas é uma artista pensando arte educação então é foi um foi um processo bem assim muitas problematizações e discussões uma ação educativa foi um churrasco dentro de um trabalho então assim foi bem foi um projeto bem interessante bem eu gosto muito de pensar ele inclusive como é super importante para a minha atuação no MAC porque eu estava ali questionando puta quem frequenta os museus o que essa instituição limita o que essa instituição constrói como espaço como acessibilidade e aí no ano seguinte eu sou convidada para ser diretora de um museu né então foi é bacana porque acho que é bem claro até na sua fala né você fala com muito carinho desse projeto e acho que o projeto realmente tem esse caráter muito tem um caráter mais experimental né digamos assim claro por não ser numa instituição por não ser em instituições de arte por ser no centro enfim eu fui a Curitiba algumas vezes né eu sei muito bem como que o Mon ele comparativamente a outros lugares do centro ele é mais distante você se planeja para ir até o Mon enfim agora eu queria fazer uma pergunta sobre um termo aí que você usou e que eu senti que o Bini na entrevista dele tocou um pouco nessa questão também porque eu acho que é uma questão que é muito cara a todas as regiões do Brasil especialmente aquelas claro que não são sudeste assim mas me parece que é muito caro a todas as capitais do Brasil que não são Rio e São Paulo você usou esse termo aí que é pacote fechado né você falou desses projetos que muitas vezes pousam em museus e que já são projetos fechados no Mac Niterói nem eu nem o Pablo a gente seguiu nenhum pacote fechado mas a gente sabe da história do Mac Niterói de receber projetos prontos digamos assim já com patrocinador etc e tal e aí tem um momento no final da entrevista com o Bini que ele fala desse problema entre largas aspas de que Curitiba muitas vezes tem curadores do sudeste ocupando posições como a Bienal de Curitiba ou como por exemplo acho que não é um problema se está o nome né assim como Agnaldo Farias ficou uma temporada no Mon etc e tal e ele se bota no lugar que né já tem alguns meses que entrevistei o Bini acho que até um pouco melancólico né que é quanto assim e os curadores e uma nova e uma formação de uma nova geração de curadores né de Curitiba que atuam nesses lugares e que ocupem cargos né como o seu agora lá no Mac Paraná então queria que você falasse um pouquinho sobre isso assim como é que você enxerga essa como é que eu posso dizer isso essa formação essa construção de uma nova geração né ou de novas gerações no plural porque claro já há aí uma geração depois da minha e da sua porque a gente é da mesma né que atue com curadoria e que ocupe esses lugares ou seja como que uma própria um próprio grupo de profissionais né assim do Paraná digamos assim pode tanto atuar aí quanto atuar fora do estado e não sempre ficar à mercê de nomes da curadoria do Rio e de São Paulo especialmente de São Paulo né que tende a orientar povoar tende a muitas vezes é carimbar digamos assim dar um selo né assim São Paulo para instituições em outras regiões do Brasil é essa é uma questão mesmo e eu quando vi a entrevista do Bini compartilhei dele esse essa é quase um um uma síndrome de vira-lata ao quadrado né a a ideia da quinta comarca de São Paulo é muito forte e e e o Bini citou uma anedota que é muito cara aqui em Curitiba que é a questão do dos caranguejos dentro das lagostas enfim tem várias versões dentro da panela fervendo e quando um consegue sair os outros puxam porque não vamos queimar vamos queimar todo mundo vamos ferver todo mundo junto e eu acho assim que é esse sentimento de que ah se não vai para São Paulo a carreira não não vai para frente se não for para São Paulo se não for legitimado por alguém de São Paulo né é é um um problema que a gente eu acho assim eu penso num problema porque é uma ideia que tem que ser problematizada porque eu acho que tem produções é que as produções acontecem simultaneamente em vários contextos e assim São Paulo é de fato o lugar que tem mais dinheiro que tem mais instituições culturais públicas e privadas então assim é onde a gente tem mais coisas acontecendo mas essa relação de dependência de legitimação eu acho que aí é mais isso assim essa dependência da legitimação do sudeste é algo que 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 assim eu vejo os jovens artistas assim essa geração que vem depois de nós já é tipo cara eu vou me formar e vou para São Paulo entendeu porque senão vou perder tempo e não vai e na verdade eu acho que a ideia e agora no MAC e com o projeto do núcleo isso para mim foi muito forte o quanto é importante essas construções afetivas e e essa essa esse contato entre diferentes gerações que que assim que é o mesmo contexto que que proporciona essa construção afetiva e e que estimula que outras pessoas também queiram fazer curadoria pensar exposições ou mesmo seguir a carreira de artista porque acaba ficando uma coisa muito ai a gente tem que se formar e a gente tem que ir para o Rio São Paulo tem que seguir aquele protocolo de ser aprovado num projeto no Centro Cultural São Paulo e depois ir para não sei aonde de tarará tem que seguir aquela carreira específica e eu acho que existem outras possibilidades assim né eu acho que eu estou entendendo dentro do MAC que tem toda uma riqueza histórica e de contexto que se a gente não reforça esse lugar local né essa produção situada autoconsciente do lugar onde se está produzindo e com toda a história local a gente reproduz essa essa necessidade de legitimação do sudeste assim e aí com relação a presença do Agnaldo no Museu Oscar Neymar eu acho que eu vejo dois pontos ai uma questão que é que eu eu Ana Rocha pessoa física não MAC penso que foi positivo porque pela primeira vez teve um curador uma direção artística no museu alguém que e eu eu fiz produções nesse momento do museu e assim apresentar um projeto no museu assim você produtor teve o projeto aprovado para ocupação dentro do museu apresentar um projeto para o curador não foi a primeira vez dentro do museu que eu assim que eu apresentei o projeto não só para o curador e para o planejamento cultural estava junto a comunicação educativo o pessoal da manutenção do design que a cuidar então assim foi a primeira vez que eu tive uma reunião com representantes de todas as equipes do museu e que isso é algo que só alguém que tem uma experiência do todo das artes visuais traz mas ao mesmo tempo foi um momento de alguns pacotes fechados né e eu acho que é que assim faltou um vínculo com a cidade mesmo né mas isso é da trajetória do museu Oscar Neymar assim isso não é do né quando até recentemente vi uma defesa de doutorado sobre a história do acervo e é do Frankenstein assim que é isso não tem curador né já que a gente está falando aí sobre claro Curitiba cenas instituições antes de a gente falar do marketing só que você falasse sobre duas coisas das quais você participou e eu acho muito bacana até para se pensar essa formação de uma nova geração né não seriamente uma nova mas uma solidificação digamos assim de uma geração de curadores e de artistas que é o prêmio jovens curadores da Bienal de Curitiba que você participou em 2015 eu queria que você falasse um pouco e comentasse qual você acha que é a importância da Bienal de Curitiba porque por mais incrível que pareça muita gente aqui do Sudeste onde eu estou não conhece não vai muitas vezes eu falo eu falo ah não sabia que existia eu acho isso um crime mas enfim o Sudeste do Centrismo está aí e queria que você falasse também sobre isso que eu acho especialmente bacana que é o núcleo de artes visuais do SESI que você coordenou e é super legal essa relação com educação com discussão com exposição também e um projeto que é pensado assim para artistas que vivem aí em Curitiba então eu queria que você falasse um pouco porque eu imagino que esses dois projetos também foram importantes para as suas reflexões atuais lá no aí no no Marque Paraná sim é bom Prêmio Jovens Curadores foi um uma surpresa porque depois da Bienal de 2013 a gente teve aquela reunião de fechamento de trabalho e enfim como todo grande projeto tem sempre uma série de problemas e questões que aparecem e foi no fórum de Bienais que teve em São Paulo acho que foi o segundo fórum de Bienais que teve em São Paulo que aí eu pedi para a Bienal de Curitiba para poder me escrever como participante ex-produtora e tal para poder participar dos grupos de trabalho do fórum porque era uma coisa que naquele momento me interessava muito pensar sobre a ideia de grandes exposições e o impacto que elas têm nas cidades onde elas ocorrem e foi nesse momento que a gente foi visitar a Bienal de São Paulo que estava acontecendo naquele momento e eu fui com os diretores da Bienal de Curitiba assim ah vamos lá visitar a gente tem um intervalo ali de uma hora eu não vi ainda todo o segundo andar quero ver mais um pedaço e foi no meio dessa conversa que eles falaram olha a gente pensou muito e tal e a gente vai trabalhar com com Daniel Rangel e e a gente apresentou para eles um conjunto de art de artistas e curadores locais e a gente quer estimular a produção de jovens curadores você tem uma experiência com produção você conhece como funciona a Bienal de Curitiba mas a gente queria que você participasse como curadora nessa próxima edição e aí o prêmio jovens curadores não é uma competição é mais um estímulo a jovens curadores né então teve eu acho que teve duas três eu acho que quatro edições treze quinze dezessete dezenove e foi muito incrível trabalhar com Daniel Rangel porque ele trouxe uma outra uma pesquisa que era muito diferente do que da pesquisa de artistas que eu fazia que eu conhecia dos artistas que eu conhecia e foi uma oportunidade de conectar produções daqui de Curitiba com artistas com trajetórias muito diferentes e de outros lugares então foi uma exposição que eu gosto de dizer que foi uma grande experiência assim de construção de narrativa e de pesquisa porque eu tive que fazer pesquisa sobre um tema que não era parte do que eu já vinha pesquisando antes então foi um ponto assim não fora da curva porque eu acho que tanto os projetos que a gente selecionou os trabalhos que foram alguns trabalhos foram comissionados mas não muito a Bienal de 2015 não teve muitos trabalhos comissionados foi uma experiência importante de depois de ter tido 2013 como olhar os curadores como produtora estar no mesmo lugar com uma posição diferente então mas foi a Bienal é de fato um momento importante na minha trajetória principalmente no entendimento da dimensão de um projeto curatorial um projeto de exposições das relações internacionais relações com artistas e com toda estrutura para se organizar uma exposição eu acho que a Bienal tem um papel muito importante na cidade porque ela de certa forma coloca Curitiba num trajeto como um lugar de produção de artes visuais mas eu acho que pensar muito bem como falar isso tem sempre um processo e eu acho que todo grande projeto quando chega numa certa idade que tem um laço histórico deve passar por uma autocrítica por um processo de se entender para que serve como atua como se relaciona com as pessoas com os artistas com todo mundo mas sem dúvida é assim por exemplo eu tive oportunidade de conhecer artistas do mundo todo por conta da Bienal e acredito que várias outras pessoas daqui também então isso acho que ela tem esse papel assim local mas como todo grande evento sofre com a dificuldade de continuidade sempre eu acho que toda grande exposição tem o risco de ser um ovni que vai pousar fazer um grande evento espetacular e vai embora e acabou e aí volta dois anos de novo então acho que esse é o desempenho é importante para a cidade eu acho que para artistas locais também foi importante mas como todo grande evento merece um momento de autocrítica e de se reinventar de pensar estratégias e formas de se fazer e o núcleo o núcleo é um projeto que eu tenho muito carinho porque é é um projeto que teve uma primeira edição em 2014 não peraí desculpa em 2015 que foi coordenado pela Luana Navarro que era uma artista eu acho que ela chamou a Daniela Labra para trabalhar com ela nesse projeto e foi na sequência eu fiz um projeto no SESI que era um ciclo de palestras sobre exposições acho que foi 2016 vamos falar de exposições e aí eu chamei curadores e editores de referências diversas mas ainda centrado no Sudeste porque era o Eder Chiodeto que veio falar sobre fotografia e curadoria e esse lugar de orientar produções artísticas e Curitiba tem um um circuito de fotografia muito consolidado e que quase se separa das artes visuais então tem artes visuais e eles conseguiram brigar inclusive por editais exclusivos para fotografia então existe essa divisão então eu achei que para pensar exposições isso tinha que ser contemplado e aí estava tendo a 32ª Bienal eu chamei o Johan para vir falar sobre o projeto da Bienal e aí a Débora Bruel que é uma artista e pesquisadora daqui de Curitiba que tem um fez um projeto de pesquisa sobre a construção do Museu Oscar Niemeyer e adaptação do prédio de escola para museu e dessa constituição como espaço museológico como como isso se deu politicamente contextualmente então trazer uma referência local e a Helene Ramos para falar sobre produção de catálogos e aí logo depois desse projeto eles me convidaram para pensar a próxima edição do Núcleo e aí eu chamei o Ricardo Basbaum para dividir a curadoria comigo porque o Núcleo é um projeto que eu comecei um pouco tímida sem entender que ou sem reconhecer que talvez eu tivesse uma experiência a ser compartilhada também e assim sempre tinha uma necessidade de chamar alguém de fora para vir fazer esse processo de orientação e de conversa com os artistas e aí o projeto contempla também um conjunto de interlocutores palestras que são abertas ao público então cada edição do projeto são 12 artistas que são selecionadas para participar de um processo de discussões e conversas que dura em média seis meses as últimas duas edições a gente estendeu um pouco porque a gente sentiu necessidade que precisava de mais tempo para concluir para apresentar um produto final do projeto porque o que o que o projeto propõe é um projeto de acompanhamento de pesquisa e discussão de alguns temas comuns em 2017 a gente tratou muito sobre o circuito de arte e reconhecer-se como artista dentro desse circuito então aí o Ricardo Basbaum tinha bastante acho que era uma referência para mim para pensar isso a segunda edição de 2018 eu chamei a Beatriz Lemos que já tinha feito um workshop na edição de 2017 ela foi uma das interlocutoras convidadas da edição de 2017 e ela falou sobre curadoria e sobre circuito e sobre entender esse circuito e aí a gente começou a pensar juntas a edição de 2018 e a edição de 2019 foi uma edição que o SESI determinou um tema para todos os núcleos criativos porque o núcleo de artes visuais está ligado a um projeto maior que tem dramaturgia cinema produção de game são núcleos criativos ligados à indústria criativa na verdade é isso porque é do SESI e eles colocaram um tema como América Latina e aí era impossível não trazer questões como racismo ou questões de corpos dissidentes e pensar isso no contexto da arte e como a gente pensa essa América Latina também dentro do campo da arte então foram três anos de uma imersão em problematizar o circuito entender as narrativas reconhecer narrativas hegemônicas eu aí nesse processo de curadoria compartilhada eu tive oportunidade de conhecer a J. Mombassa em 2018 que abriu as discussões o núcleo com uma fala pública abriu o programa com uma fala pública e aquilo assim bateu muito forte assim como acho que todo mundo quando vê uma fala da J. a primeira vez né quando eu falo nós você não está incluído e aí foi um super reconhecimento de lugar de fala e de se entender como gente no mundo assim e eu acho que o núcleo ele é um processo de troca muito forte então ao mesmo tempo que eu estou ali junto com a Bia conduzindo um processo de discussão de grupo de estudos e de acompanhamento de produção artística as experiências individuais de cada artista devolvem coisas que eu carrego comigo até hoje assim então são é um processo de troca muito grande e de entender essa construção coletiva mesmo né em 2017 os artistas decidiram não apresentar nada eles entenderam o projeto como um grupo de estudos eu apresentei um grande relatório eles fizeram avaliação do projeto e o projeto terminou em 2018 os artistas optaram por fazer uma publicação coletiva então é um livro exposição livro de artista um projeto híbrido que foi apresentado num evento presencial que era um misto de performance confraternização encontros de socialização que foi bem interessante e esse foi o primeiro núcleo que a gente o único a única edição do núcleo que a gente teve duas curadoras a gente abriu vagas para duas curadoras também e foi bem interessante porque a gente pôde compartilhar esse processo da edição dessa publicação elas acabaram tomando a frente junto com o grupo para editar esse livro esse projeto e a edição de 2019 acabou se configurando como uma exposição o projeto começou mais tarde e a gente só conseguiu inaugurar a exposição no 7 de março de 2020 então a exposição ficou uma semana em cartaz mas teve um assim eles pediram tempo e eu olhei para a Bia e falei Bia de novo eu vou negociar com o SESI a extensão do contrato mas assim não faz sentido apresentar alguma coisa por apresentar para concluir o projeto se eles querem tempo se a gente precisa de mais discussões e de mais encontros é isso assumimos a bronca para fazer bem feito como sempre e aí a gente seguiu trabalhando janeiro e fevereiro para inaugurar a exposição em março e aí foi muito incrível ter as pesquisas todas se cruzando numa exposição porque a gente tinha o trabalho da Vânia que pesquisa capoeira e aí a gente teve uma roda de capoeira Castiel Vitorino com uma performance xamânica assim uma pluralidade de coisas assim que foi muito potente incrível ver tudo junto e os artistas todos muito contentes assim ah são processos e trabalhos em andamento que são partes dessa pesquisa mas não foi apresentado algo só para encerrar o projeto que eu acho que isso era uma preocupação nossa e uma preocupação deles também puxa a gente tem que fazer algo a gente vai fazer uma publicação fazer uma exposição mas não dá tempo as questões que a gente está discutindo aqui estão mexendo comigo eu não estou conseguindo eu acho que o meu trabalho eu preciso repensar o que eu estou produzindo porque eu não me vejo mais da mesma forma quando a gente começou a conversar então todos esses assuntos e aí um grupo majoritariamente negro acho que foi um processo muito forte inclusive para todas as artistas brancas que estavam no projeto de se colocar no desconforto mesmo de repensar o processo o seu estar no mundo e aí assim a gente está discutindo o processo artístico mas a gente está discutindo o nosso lugar de atuação no mundo que é a arte não é só mas a nossa existência então foi muito potente foi muito incrível e isso graças às trocas e colaboração com a Bia que bom que bom e acho que também tem um espírito colaborativo que vai de encontra vai de encontro ao cada vez mais perto vai de encontro lá enfim as coisas você relatou desde a universidade desde o começo da sua trajetória enfim desde a sua formação universitária queria que você comentasse então para a gente também encerrar aqui claro vou deixar isso para o final que você falasse sobre o Mac Paraná como é que tem sido e quais desafios você tem lidado também e não sei assim se é um dado isso porque você claro começou em 2019 né eu não sei se historicamente você é a diretora mais jovem da história do Mac Paraná não sei também se você é a primeira diretora do Mac Paraná eu queria que você falasse um pouco assim sobre como é que tem sido porque claro há um acervo há um espaço há um salão paranaense também são muitos aspectos que constituem a experiência de dirigir esse esse museu né é um museu que tem 50 anos né então tem um lastro tem uma história que é eu conheci por conta da faculdade né então tem um assim foi necessário conhecer essa história do Mac sobre as suas perguntas é eu acho que preciso confirmar mas se eu não sou a mais nova uma das mas é não sou a primeira mulher o Mac teve 13 diretores ao longo dos 50 anos são 9 mulheres e 4 homens então isso é são dados que 2019 a gente trabalhou muito levantando esses dados do museu então é primeiro foi assim putz eu fiquei eu tava e aí muito maluco isso porque 2018 foi um ano que eu eu fiz a curadoria do cada vez mais perto mas eu produzi muitas exposições eu fiz um uma itinerância pelo interior de São Paulo pelo CEP pela Fiesp tipo umas coisas assim que eu falei cara não dá mais pra morar em Curitiba e trabalhar em São Paulo e pra Brasília e fazer outros projetos eu tava saindo de Curitiba nesse processo de migração que muita gente no Brasil todo passa e aí 23 de dezembro eu recebi uma ligação com um convite pra dirigir o MAC e aí falei cara é uma oportunidade que é assim puxa com 32 anos assumir 31 assumir a direção do museu e assim ainda com a exposição cada vez mais perto reverberando e pensando sobre acesso e sobre as coleções e quem faz parte e quem não faz parte dessas coleções desses acervos eu assumi falei olha vamos vamos aí e assim é tem sido uma grande experiência sobre gestão pública porque é diferente de trabalhar com produção cultural e que todo projeto tem começo meio e fim e duração de no máximo um ano eu estou trabalhando com uma gestão contínua o gerenciamento de projetos é um portfólio de projetos é sempre cada projeto tem começo meio e fim mas existe uma gestão que é contínua é um processo muito diferente de como eu trabalhava antes mas é também um espaço em que todas essas questões que que estão latentes nessa pesquisa independente que eu venho construindo ao longo dos anos de trazer isso para uma instituição que tem um acervo que tem um lastro que tem um uma constituição histórica que que eu acho que dá adensa essas discussões num nível muito maior do que um projeto independente então tem sido também um espaço experimental de pensar o o museu como como um espaço de legitimação como um espaço de construção de narrativa de 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 legitimação mas assim de de entender também um pouco dessa construção colonial que nos passa assim que nos atravessa diariamente assim então e aí fui já já tinha contato mas fui ler Claire Bishop e pensar essa relação entre o museu de arte contemporânea que precisa ficar estar em questionamento sobre o contemporâneo constantemente que o que foi incluído no acervo na década de 70 hoje é um constitui um acervo histórico mas a gente tem questões atuais questões presentes que precisam ser colocadas como pautas do museu e que a gente tem que dialogar com esse acervo histórico também porque é uma grande tentação fazer grandes projetos e chamar curadores e fazer projetos com jovens artistas e tratar das questões urgentes mas a gente tem um grande acervo que sofre de uma invisibilidade que é assim posso dizer patológica localmente assim acho que porque ele quando você começa a conhecer um pouco mais a gente tem um acervo que é possível contar uma história da arte brasileira e aí falou uma história da arte brasileira a partir do acervo do MAC e a gente tem obras de artistas de 24 estados brasileiros então ele é um acervo quando a gente pensa geograficamente diverso claro que tem uma maioria paranaense e paulistana Porto Alegre Rio na sequência a gente sabe disso e não é exclusividade do MAC MAC Paraná então mas ao mesmo tempo que tem essa diversidade regional a gente tem uma maioria de artistas homens brancos no acervo e isso é uma construção histórica isso não é culpa de um gestor isso não é fulano que adquiriu obra de ciclano e beltrano mas como apresentar como pensar esse acervo como apresentar isso para os públicos do MAC conectado a essas questões essas questões urgentes essas questões que a gente está se debatendo existencialmente em 2020 então eu vejo esse como um grande desafio principalmente porque o MAC completou esse ano 50 anos então eu acho que é um momento também de olhar para a história de reconhecer os grandes projetos da instituição de resgatar esses projetos de mantê-los vivos mas de também reconhecer algumas falhas e algumas questões como plano de política de exposições e de aquisição e isso é algo que a gente está num processo de revisão o plano museológico e o plano a política de aquisição é algo que está passando por mudanças e o que eu senti é que logo que eu entrei é que já tinha o modus operandi de que quem conhece o MAC tem acesso tipo quem conhece as entranhas quem conhece as pessoas que trabalham lá sabe como funciona para apresentar uma proposta de doação enfim isso e eu acho que isso não é diferente de outras instituições e o que me preocupou é que cria uma personificação assim fica assim ah são os artistas que a Ana trouxe mas qual é o perfil da coleção do MAC o que é essa coleção e isso foi muito incrível que foi o conselho consultivo do museu porque a gente tem um conselho consultivo formado por pessoas da sociedade civil enfim tem indicação do secretário indicação da sociedade enfim então e nesse processo a primeira coisa que porque aí tem uma coisa muito curiosa que é o do serviço público né tem os funcionários da casa e as pessoas que são transitórias e eu sou uma pessoa transitória mais nova do que todo mundo que já trabalha no museu né então e aí com novas ideias não a gente faz assim mas precisa ser feito desse jeito né então teve vários momentos de questionar algumas coisas e e assim o plano de a política de aquisição né nesse caso das doações acontecia muito de olha apresenta uma proposta para a direção a direção leva para o conselho se o conselho aprovar entra para o acervo e até então tudo bem né mas aí o conselho justamente perguntou sobre a política de aquisição sobre o que interessa para o museu qual é a política o que o museu busca como aquisição para o acervo e aí eu fui buscar toda a documentação estatuto plano museológico e aí a gente decidiu e é isso uma decisão coletiva porque o conselho fez parte dessa decisão de reelaborar esse projeto de aquisição de entender melhor esse perfil da coleção e não simplesmente sair aceitando porque assim eu gosto o conselho aprova porque esse trabalho é bom mas a gente já tem trabalhos desse artista ele é daqui quais são os objetivos do museu de fato então eu me sinto num lugar um pouco chata meio burocrata porque eu acho que eu interrompi um ciclo que estava que já vinha acontecendo há muito tempo de ah é assim que funciona e as pessoas vão entrando para o acero e acho que com os 50 anos esse documento de política de aquisição e política de exposições é algo que tem que estar muito bem desenhado mesmo que sofra alterações de gestão para gestão principalmente por uma questão que é particular do MAC assim o MAC é um órgão do estado ele não tem uma associação de amigos forte atuante como um contrato de administração ou algo parecido né com projetos muito pontuais ligados ao museu mas tem uma equipe que diminui ano a ano porque não há concurso público e assim eu cheguei no MAC com três funcionários com um laço histórico tinha um funcionário que se aposentou ano passado que ele trabalhava no MAC desde 86 ou seja eu estava nascendo ele já estava lá com a Dalícia Araújo trabalhando entendeu então assim foi muito importante eu ter contato com essas pessoas e poder conversar com elas entender essas peculiaridades da coleção e do museu para saber o que fazer né e mas essas pessoas estão se aposentando e aí assim eu estou no MAC como diretora não sou diretora do MAC então me parece importante construir esse documento e deixar isso para que outras pessoas tenham como base mas que isso também tem um documento inclusive para ser problematizado que eu acho que isso é importante mas ter esses documentos inclusive porque a museologia os museólogos inclusive ficam batendo na nossa porta cobrando né todos esses documentos enfim o conselho regional de museologia mas é eu acho que esse é um dos grandes desafios assim de entender e de 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 conhecer de fato respeitar a história mas também de problematizar algumas coisas no museu e aí tem uma coisa que é muito legal do MAC que é que ele isso eu descobri ano passado ele não é um museu de arte contemporânea um museu de arte que se apresenta como uma coleção exposição permanente então isso dos curadores pesquisadores né e aí você conversou com o Fernando Bini né era isso assim os diretores sempre convidam curadores para pensar um recorte e apresentar o acervo de uma forma de uma a partir do seu da sua pesquisa a partir do né do da sua do seu contato com o acervo do MAC e aí quando eu entrei no MAC eu fiz uma exposição justamente para trazer um uma apresentação tipo de do que estávamos propondo como gestão para o museu como proposta curatorial mesmo de olhar para essas representações para as invisibilidades para os vazios para quem está e para quem não está no acervo e aí a gente organizou uma exposição de um coletivo de mulheres negras daqui de Curitiba chamado Eroere que aconteceu em julho do ano passado e foi a primeira exposição de um coletivo exclusiva de artistas negras no MAC e isso de certa forma me incomoda bastante de ter sido a primeira em 2020 tem muito caminho pela frente e aí eu convidei a Fabrícia Jordão para fazer uma curadoria e foi muito interessante o processo de trabalhar com ela porque ela vinha de um momento trazendo essa ideia esse pensamento sobre sobre o pensamento decolonial e pensar o museu o que é possível e a gente pode ser anticolonial decolonial acho difícil e assim foi um processo de troca que resultou na exposição que acho que a Fabrícia sempre fala com muito ela ficou muito contente com a exposição mas para o para o museu foi um momento de de experimentar algumas coisas tipo do educativo ter uma voz mais ativa no processo da curadoria de incluir depoimentos e a voz do artista também no espaço expositivo não só pelo trabalho do acervo então a gente conseguiu fazer um processo de pesquisa bem legal do acervo junto com essa exposição e aí assim a gente tinha planejado 50 anos do MAC várias coisas para a ideia de 2020 era repetir alguns projetos da história do MAC que tudo foi interrompido por causa da pandemia então era um ano não retrospectivo mas assim a gente tem uma exposição que vai abrir agora no início de 2021 que é o primeiro núcleo do acervo do MAC então é o assim desde os colóquios da MAB as trocas do Fernando Veloso com o Walter Zanini a criação do museu como o Museu de Arte Contemporânea as reuniões e atas de conselho e aquilo que foi considerado como constanhata de valor artístico que já estava presente no acervo do Estado que constituiu esse acervo do Museu de Arte Contemporânea e aí o Salão Paranaense que é um projeto que é praticamente responsável pela criação do MAC porque o prêmio começou a ser organizado pelo MAC em 44 e foram as obras premiadas que estavam no acervo do Estado que constituíram esse acervo então o Salão quer queira quer você não queira ele é importante para o MAC eu acho que ele tem que estar atrelado a essa política de aquisição que eu estava falando agora há pouco então é isso que nesse documento que a gente está construindo dentro do museu eu acho que é importante assim trazer o Salão para a política de aquisição do MAC de fato porque ele tem uma certa independência entendeu ele não são as três obras premiadas que entram para o acervo mas são curadores de fora o museu não interfere na curadoria eu falei não se as obras vão ficar para o acervo o museu tem que ter participação direta ali e aí eu acho que essa é a mudança do Salão edição 67 que ainda tem toda a complicação pandêmica e aí eu posso ficar horas falando do MAC aqui mas a gente já está um tempo falando não mas é interessante ouvir porque eu acho que você falou de muitas questões que roçam em quase todos os museus públicos até mesmo alguns privados do Brasil primeiro essa personificação ninguém sabe direito como mandar uma proposta de exposição ninguém sabe direito como mandar uma obra só quem já faz parte de uma certa rede sabe segundo também é esse estado de estar não ser estamos todos curadores diretores etc dessas instituições mas aí é uma mudança de governo todo mundo gira junto então é uma é muito fragmentado e claro a gente na minha geração a gente é mais jovem comparado com muitas pessoas que eu entrevistei aqui mas eu ouvi dezenas de relatos como ah eu estava lá comecei uma coisa mudou o governo saí essa coisa foi interrompida né seja projetos de planejamento de aquisição ou projetos museais seja projetos de publicação seja projetos de exposições enfim então isso na verdade é o que acaba sendo um diagnóstico que caracteriza a curadoria no Brasil né interrupção né assim interrupção e dependência muitas vezes do poder público também enfim vai girando né então porque claro isso diferencia o Brasil de outros contextos né em que independe se é a esquerda ou a direita a grana etc não então assim tem tem muitas peculiaridades né então é muito é muito bom que é essa escuta e esse aprendizado com quem estava lá né porque não adianta também você apenas querer entrar no museu e fazer a tática fogo no parquinho né você acabou vou revolucionar isso aqui tchau não né tem pessoas que trabalham ali tem trajetórias né tem funcionários públicos né mesmo que não são carros comissionados enfim tem um monte de coisa ali pra pra se aprender né e tem essa relação com a história também né eu não sei e essa é a última pergunta antes de eu abrir a imagem que você trouxe se é isso que você pretende trabalhar no seu mestrado que vem por aí é isso mesmo que tem alguma coisa a ver com o museu ou não então eu vou estudar essa eu vou usar o mestrado pro meu trabalho porque eu sou uma pessoa da prática então a pesquisa que o projeto que eu apliquei que começa ano que vem é justamente a política de aquisição do MAC focada no Salão Paranaense ótimo então é entender essa constituição de acervo a partir de projetos de exposições né então são curadorias que constituíram o acervo do MAC e não o acervo me parece e aí eu acho que isso só na pesquisa no processo todo eu vou conseguir afirmar de fato isso mas me parece que o acervo ele se constrói o acervo do MAC se constrói a partir das exposições né desse salão do prêmio né que tem um perfil curatorial implicado ali quando o Paulo Hercenhoff vem fazer curadoria no salão quando a gente tem Angélica de Moraes quando a gente tem Mar Pedrosa quando a gente tem essas pessoas na curadoria do salão é você tem um olhar ali né uma seleção implicada e eu acho que é então assim não vou estudar o acervo todo mas especificamente as aquisições os prêmios do salão muito bem eu acho que assim a única forma de eu conseguir fazer uma estrada com outra dentro do MAC né eu acho que com a quantidade de trabalho rotina e tal né claro você está fazendo a pesquisa enfim tem tudo a ver bom Ana conseguiu fazer uma coisa milagrosa vai ganhar uma estrela dourada porque ela conseguiu escolher uma imagem só que é uma coisa cada vez mais difícil nesse canal as pessoas me trazem 3, 5 ou fazem como Germano do Chá que me trazem 8 imagens 7 então eu queria que a Ana comentasse um pouco porque que essa imagem que a gente está vendo é importante para ela então foi logo depois que eu fechei o projeto cada vez mais perto que aconteceu o incêndio no Museu Nacional e aquilo assim com todo o contexto político que a gente estava vivendo e que a gente segue vivendo as complicações dele até hoje a gente perder esse acervo e aí hoje cada vez mais eu penso nisso que o acervo do MAK não é do MAK é tipo é meu é teu é um acervo público entendeu é uma construção de memória nossa e e desde que eu entrei no MAK pensar assim na preservação da memória e do acervo tudo isso assim me tira o sono e diariamente eu estou falando e pensando sobre isso e e acho que isso norteia muito o projeto e aí essa imagem me marcou muito porque a gente tem ali um meteorito que é uma das poucas coisas que não foram queimadas no incêndio mas é um pouco do retrato de como a gente tem os museus como os museus são administrados assim do quanto é frágil e do quanto o cuidado tem que ser imenso então assim é eu trouxe essa imagem porque é meu durante o ano de 2020 foi é segue sendo meu a imagem de plano de fundo então do meu computador pessoal então todo dia que eu abro meu notebook essa é a primeira imagem que eu vejo todo dia antes de começar a trabalhar de planejar as atividades e de fazer qualquer coisa então é meio que um lembrete assim cuidado ótimo muito bom muito bom e claro uma imagem muito forte também que é enfim cinematográfica na verdade infelizmente cinematográfica infelizmente infelizmente não é cinema infelizmente é um dado assim aconteceu está lá é interessante você falou também da imagem da área de trabalho do desktop porque algumas pessoas escolhem imagens da área de trabalho então isso é um dado que é bem interessante depois é para criar um recorte os curadores escolheram imagens mais um item para a sua estatística da área de trabalho isso é certamente um fenômeno interessante Ana antes de a gente terminar aqui mantendo aqui outras tradições já que eu sou uma pessoa muito tradicional pelo jeito queria partir pela essa pergunta surpresa então aqui você está sendo a curadora número 93 que eu entrevisto então vamos aqui para a pergunta quem respondeu antes de você foi o Luiz Camilo Osório vamos ver se ela vai fazer algum sentido para você é porque nesses meses fazendo as entrevistas eu pedi muitas indicações para as pessoas você percebeu ah um curador que você admira muito uma exposição que gostaria de ter feito dois livros você acha essenciais seu processo curatorial etc etc e aí nos últimos dias eu fiquei pensando o que perguntar e aí me veio uma ideia aqui talvez sou um pouco inusitada queria que você me falasse uma música no sentido amplérrimo do termo música pode ser uma canção precisa pode ser um artista musical preciso ou pode ser um gênero musical que de certa maneira te inspire mas palavra inspira isso é tão complicada te acompanhe no seu processo criativo como curadora eu acho que é uma das que agora me vieram várias músicas na cabeça mas eu consigo pensar no Bohemian Rhapsody do Queen principalmente pela pela construção da música assim do interesse que vende na rádio a música vai ter seis minutos e ela é uma ópera de rock entendeu do que eu acho pela irreverência do momento e da proposta de olha nós estamos pensando música você quer você não quer você não precisa vender mas a música não vou cortar então eu acho que é uma boa referência e Fred Mercury acho que dá para ouvir cantar diariamente no museu em casa em qualquer lugar muito bom o Camila Osório escolheu justamente o Lou Reed então enfim estamos aí nessa abertura internacional Ana queria agradecer muito pelo papo pelo seu tempo pela disponibilidade pela força também que você deu de diversas formas para essa série de entrevistas e queria dizer também enfim a gente não se conhecia eu acho até antes desse projeto começar então é um prazer em te conhecer aos poucos e é um prazer também sei lá fazer parte da mesma geração que você e você é super entusiasmada com o Mac e com outros projetos e que isso seja apenas um começo aí uma continuidade assim um começo como direção de museus uma continuidade de seu percurso como curadora e que outros projetos venham e enfim e só te parabenizar por tudo e agradecer pela conversa poxa Rafa eu que agradeço e agradeço também por você estar fazendo esse mapeamento essa que não é bem mapeamento mas é quase uma construção de memória assim do fazer curatorial e eu acho que o meu primeiro um dos primeiros contatos com textos de curadores foram em primeira pessoa com as entrevistas do Hans-Urik Obers e eu acho que mesmo no Brasil com várias pessoas pesquisando e publicando sobre essa memória do fazer a gente não tem tanto assim então obrigado por me incluir nessa seleção de ilustres curadores e curadoras desse grande Brasil Não, maravilha Bom, para quem assistiu até aqui se foi quer dizer assistiu ou escutou enfim nunca sei mais por onde as pessoas veem e escutam essas entrevistas essa foi uma conversa com a Ana Rocha curadora que vive em Curitiba então a gente mantém o convite que vocês clicarem e escutarem e verem outras entrevistas com outras pessoas desse país aí como a Ana já apontou continental e muito doido e muito peculiar como todo país do mundo é muito peculiar que é o Brasil então enfim tem aí nos canais diversas entrevistas com vários desejos frustrações memórias relatos uns mais emocionantes uns menos emocionantes enfim então é isso a gente agradece a sua presença virtual e até uma próxima e até uma próxima Obrigado.